A doutora Daniele, a doutora Daniela, a doutora Salma e a doutora Rosana, que farão companhia nesse evento. É um evento da mais alta importância, e eu sempre gosto, ao início do evento, de traçar um panorama de quem está conosco. Então, nós temos médicos do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Presença de 18 faculdades de medicina, de vários lugares. De maneira que nós temos médicos, além de médicos, estudantes de medicina, e 33 médicos de outros estados fora do Paraná. Isso mostra a importância do tema, é o prestígio das nossas médicas. E eu fico muito feliz, porque no Paraná, daqui a pouquíssimo tempo, nós vamos ter meio a meio, médicos e médicas. Especialmente dentro do conselho, nós tratamos todas as colegas de maneira absolutamente igual. Então, não é porque é mulher que é assim, não é porque é homem que é assado. Então, internamente, isso não é só um discurso, um sentimento que a gente tem, que a profissão médica está melhor com a participação das mulheres. Mas não é só para agradar, não. De fato, é isso que a gente sente. Nós vivemos um momento muito difícil da medicina. Eu diria que é o pior momento dos últimos 100 anos da medicina mundial, especialmente no estado do Paraná. Vivemos um momento muito crítico. E isso nós temos, assim, o dever de dizer a todos os nossos colegas médicos que o conselho, embora, o conselho nunca foi de aparecer. E até não pode aparecer mesmo, porque a instituição não é para nenhuma pessoa aparecer. O nosso trabalho todo é um trabalho de bastidor. Nós conversamos, estava comentando com as colegas, o presidente do Conselho Federal conversou com o presidente da República Nosso vice-presidente foi a Brasília conversar com o ministro. Eu conversei com o governador, com o secretário de Saúde do Paraná. Converso essa semana, conversei com o secretário de Saúde de Maringá, secretário de Saúde de Ponta Grossa, que são nossos colegas, prefeitos e, enfim, tivemos uma reunião com o Ministério Público da Saúde na segunda-feira. Ontem tivemos uma reunião com a Secretaria de Saúde de Curitiba. Tudo isso no sentido de ter vacinas para médicos, independente se está aposentado, se está trabalhando, se não está. Qualquer médico que tenha CRM ativo no Estado do Paraná, nós queremos que seja vacinado. Além de falar, nós mandamos ofícios, então é importante que os nossos colegas saibam que esse esforço todo está sendo feito, embora a gente não precise e não quer e não deve, em certa circunstância, divulgar isso. Porque é uma situação que vale a intenção, não vale aparecer. E assim nós temos feito. Isso não sou eu. Todo o corpo de conselheiros tem feito esse esforço no sentido de prestigiar a categoria médica. E, desde o início, nós também temos o cuidado, também, de incluir profissionais de saúde. Então, é importante a enfermeira que está na UTI, a fisioterapeuta que está na UTI, receber também a sua vacina. Nós temos a perfeita noção disso e também precisamos ter esse cuidado com a equipe toda. Então, como disse, é um momento muito delicado, muito difícil, mas nós temos a plena ciência também que precisamos colaborar. E tudo o que for necessário, nós faremos, ainda que, por exemplo, a função de vacinação não seja a função do conselho. Não seria a função do conselho, mas, enfim, a gente entende que os médicos têm essa ansiedade, essa demanda, através do conselho. Entendemos isso e fazemos esse papel de pleitear junto às autoridades. Está certo? De qualquer maneira, esse é mais um evento da educação médica continuada e nós estamos, como o ano passado, batemos a casa de 90 mil participações, o que é bastante. Então, tiramos as barreiras que impedem os médicos de participar de eventos. Então, não precisa pagar, não precisa viajar, não precisa deixar o seu consultório. Se não der para assistir, ele fica gravado, pode assistir depois. Então, tudo isso contribui para que todos participem. Participação importante de estudantes de medicina. Nós, no dia 20, que é um sábado, nós teremos o terceiro ou quarto encontro com todos os coordenadores de cursos de medicina do Estado do Paraná. Desde que nós assumimos essa diretoria, nenhuma escola de medicina foi aberta no Estado. Então, por conta de um trabalho do corpo de conselheiros. Por que não adianta abrir escola indiscriminadamente? Nós precisamos ter escolas boas. Isso sim, se fosse uma escola boa, obviamente ninguém teria nenhuma objeção. Lutamos também para manter o Revalida. Na segunda-feira, nós teremos uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, exatamente para discutir Revalida. Nós temos participação importante do Paraná na prova do Revalida Nacional. Então, não podemos permitir que haja qualquer tipo de flexibilização desse exame tão importante. que nós sabemos que temos aí cerca de, há controvérsia, mais ou menos 70 mil colegas, 70 mil brasileiros que estudam nas fronteiras. Então, é necessário ter uma revalidação desses profissionais. Não há nenhum empecilho a não ser a revalidação. Quem consegue a revalidação é tão médico quanto qualquer um de nós. Muito bem. Então, eu cumprimento a todos, desejo a todos um excelente evento. Eu vou passar a palavra à doutora Maria Augusta, para que continue, então, a condução do evento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Roberto, pela oportunidade de nós, da endocrinologia, discutirmos um tema tão relevante e hoje um fator de risco dentro da infecção por Covid-19. Então, hoje o nosso tema vai ser obesidade e sobreolhado especialista. É um tema que nós trouxemos no mês em que a gente tem como alerta o Dia Mundial da Obesidade. A SBEM, a ABESO e a Federação Mundial de Estudo da Obesidade trouxeram para nós esse tema, cuidar de todas as formas. E para hoje a gente trouxe algumas das nossas especialistas endocrinologistas para discutir esse tema. A doutora Daniele Cristina Tokars Zaninelli, endocrinologista, presidente da Associação Sempre Amigos do Hospital de Clínicas. A doutora Daniele Fiorin Cubas, endocrinologista, graduada pela Universidade Positivo e também médica titulada da nossa sociedade. A doutora Salma Ali Elchabe Parolin, médica endocrinologista da nossa sociedade. Professora da PUC. A doutora Rosana Radominski, endocrinologista do Serviço de Endocrinologia e Metabologia da Universidade Federal. Nós gostaríamos de iniciar então essa discussão que vai resultar, são temas palpitantes no dia a dia do nosso consultório da vida do endocrinologista. Nós vamos chamar então a doutora Daniele Cristina Tokars Zaninelli para começar a falar para nós sobre o diagnóstico da obesidade e a sua fisiopatologia. Podemos compartilhar a tela. Então, boa noite a todos. Gostaria de dizer que é um prazer e uma honra participar desse evento, ao lado das minhas colegas e agradeço também a audiência, a todos que estão aí nos acompanhando. Então, vou começar a minha apresentação falando sobre diagnóstico e fisiopatologia da obesidade. Então, vou iniciar fazendo uma breve introdução, falando sobre prevalência. A prevalência da obesidade quase triplicou em todo o mundo nos últimos 40 anos e continua a crescer em dimensões pandêmicas. Então, não há registros de redução da sua prevalência em nenhum lugar no mundo. Então, a epidemiologia varia de acordo com os países. No Japão, atinge cerca de 6% da população, enquanto chega a quase 40% nos Estados Unidos. No Brasil, nós estamos ali perto da média, em torno de 20%. Então, são mais de 96 milhões de pessoas com índice de massa corporal acima de 25%. Há um predomínio entre as mulheres e a obesidade aumenta com a idade. Então, esse aumento brutal das pessoas com índice de massa corporal acima de 30% nas últimas décadas provavelmente se deve à exposição de pessoas predispostas geneticamente a um ambiente obesogênico. E esse é um dos motivos que ajuda a explicar o porquê nem todas as pessoas ganham peso. Então, a doença, infelizmente, ainda é pouco reconhecida e tratada. Então, essa imagem, ela representa a população dos Estados Unidos com obesidade e sobrepeso. A parte amarela, aqui o círculo maior. E vejam aqui, esse pequeno círculo verde e o pequeno círculo vermelho representam as pessoas que chegam a receber um tratamento medicamentoso, um tratamento cirúrgico para a sua doença. Então, nós ainda temos muito a caminhar para chegar no melhor atendimento a esses pacientes. Então, a doença é cheia de barreiras no seu controle. Começa pela falta de percepção do próprio paciente do seu excesso de peso. Então, esse estudo mostrou que entre os pacientes com obesidade, apenas 17% reconhecem que são obesos. A grande maioria acha que tem sobrepeso e 12% ainda acham que estão com peso normal. E entre aqueles pacientes que conhecem, sabem que estão acima do peso, a maioria acha que é a responsabilidade dele resolver o problema. Então, nem sempre vai procurar um tratamento médico para isso. Então, é nosso dever quebrar barreiras desde o diagnóstico. Nós não devemos esperar que o paciente venha consultar com essa queixa específica. Então, é cada vez mais frequente que todos nós, de qualquer especialidade, tenhamos em nosso consultório pacientes com sobrepeso, com obesidade. Isso acaba virando uma rotina no dia a dia. A gente tem que começar a ver isso de forma objetiva. As diretrizes brasileiras de obesidade recomendam que seja avaliado o IMC, a circunferência abdominal dos pacientes, sempre na primeira consulta e periodicamente. Então, o índice de massa corporal é calculado através da fórmula, né? Divide-se o peso pela altura ao quadrato. Então, o resultado é colocado nessa tabela de classificação. E o ponto de corte do índice de massa corporal, ele está baseado no risco de desenvolver doenças crônicas. Risco cardiovascular, risco de mortalidade por todas as causas. E quanto maior o IMC, maior o risco. Então, é importante observar que, entre os asiáticos, o diagnóstico de sobrepeso já deve ser feito com o IMC acima de 23, porque eles têm uma chance maior de desenvolver alterações metabólicas, mesmo com o peso mais baixo. E, entre os idosos, o sobrepeso é diagnosticado com o IMC acima de 27, pelo risco de sarcopenia. Essas tabelas, né, são usadas para diagnóstico de crianças e adolescentes com obesidade, ou a gente pode recorrer, né, a ferramentas eletrônicas. Então, o site da Beso traz uma calculadora bem prática, né, você pode colocar os dados de pacientes de qualquer idade, ele já vai dar o número do IMC, vai dar a classificação, e já traz para o paciente, né, uma mensagem. Então, uma paciente com sobrepeso, ela já vai ali encontrar, né, que essa é uma doença que pode ser progressiva, que ela já pode ter doenças associadas, e que ela deve buscar ajuda, para impedir que a doença progreda. Isso porque o excesso de gordura corporal, ele pode causar, agravar ou acelerar o desenvolvimento de inúmeras doenças, que podem envolver qualquer órgão, sistema ou especialidade médica. Então, vejam que o risco, ele aumenta com o IMC, nem sempre de forma linear. E mesmo pessoas com o IMC normal, entre 20 e 25, já tem um aumento de risco progressivo, embora ele seja considerado aceitável. Então, o IMC é um bom marcador de risco, né, nível de população, mas ele tem algumas limitações. Ele não distingue massa gordurosa de massa magra, e não reflete a distribuição da gordura corporal. Por isso, nós precisamos lançar mão da circunferência do abdômen, né, que é uma medida muito fácil de se fazer no consultório, e ele vai te ajudar a estratificar o risco do paciente, né, verificando aquele paciente que tem mais gordura no tronco e no abdômen, que vai ter um risco metabólico alto, né, enquanto pacientes que depositam sua gordura mais no tecido subcutâneo vão ter um menor risco metabólico. Isso porque há diferenças, né, entre a gordura subcutânea e a visceral. Então, a gordura subcutânea é considerada protetora para o organismo, enquanto a gordura visceral é considerada patológica. Ela leva a um estado inflamatório crônico, de baixo grau, e a um aumento de risco de diabetes, doenças metabólicas, doença cardiovascular. Então, essa medida é tão importante que ela é considerada um critério obrigatório no diagnóstico da síndrome metabólica. Então, homens com circunferência acima de 94 e mulheres com circunferência acima de 80 são considerados, então, de risco aumentado. E por quê, né, fazer diagnóstico, estratificar risco, avaliar comorbidades? Porque isso é essencial para que a gente consiga definir os objetivos do tratamento, né, para cada paciente. E já para que a gente possa começar a trabalhar com as expectativas do paciente, né, sabendo o quanto ele precisa perder, deixando sempre bem claro que perdas mais discretas, de 5 a 10% do peso, já levam à melhora de uma série de comorbidades. E isso também é essencial para que a gente possa definir as estratégias de tratamento. Então, eu vou entrar na fisiopatologia da obesidade, né, o objetivo aqui é mostrar que, como com qualquer doença crônica, essa doença também tem uma importante base biológica. Eu vou trazer a discussão aqui no formato de perguntas e respostas, porque eu acho que isso deixa mais prática a discussão, traz mais para o nosso dia a dia, tá? Então, primeira pergunta, o volume e a distribuição do tecido adiposo, eles estão sob o nosso controle voluntário? Não, né? Então, essa imagem aqui deixa bem claro que a distribuição da gordura corporal muda ao longo da vida, independentemente da nossa vontade. Claro que tem influência de hábitos de vida e de outros fatores, né, mas a gente não pode escolher. E com relação ao volume, eu trouxe esse exemplo, porque ele me ajuda muito no dia a dia, né? Então, os pacientes se sentem culpados por falhar, né, nos tratamentos, por ter recuperação do peso depois de uma dieta, depois de um uso de algum medicamento, e mostrar para eles, né, que o tecido adiposo é tão vital para o organismo quanto o sangue, né, e que depois de uma doação de sangue, por exemplo, o organismo dá conta de renovar, né, tudo que foi perdido, o mesmo acontece com o tecido adiposo. Então, o organismo considera ele também um tecido vital e tem seus meios para preservá-lo. A gente vai ver quais são esses meios. Então, como se dá o controle do balanço energético? Então, essa regulação é feita no sistema nervoso central, mais especificamente no hipotálamo, tem dois principais mecanismos regulatórios. O homeostático, que segue as necessidades fisiológicas do urbanismo, e o hedônico, né, onde ele segue mais o prazer de comer, né, o comer por emoções, por distração. Então, esses sinais são todos centralizados no hipotálamo, que vai processá-los e vai determinar respostas biológicas, comportamentos, né, que vão definir como esse indivíduo vai se comportar frente à alimentação, como ele vai gastar ou depositar a sua energia. Então, chegando mais pertinho aqui do controle homeostático, do balanço energético. Então, os tecidos periféricos emitem uma série de sinais hormonais, neurais. Então, aqui, por exemplo, a leptina é produzida no tecido adiposo. Então, quando as nossas reservas estão altas, ao aumento da leptina, que desencadeia sinais anorexígenos. Já a grelina é produzida no estômago e ela tem um efeito contrário, né, ela tem um efeito de estímulo do apetite. Outros sinais que estão aqui, né, GLP-1, sinais neurais, outros hormônios, também agem inibindo o apetite. Então, na prática, como é que isso funciona? Então, aqui tem um mecanismo ali de uma refeição. Então, quando o indivíduo está em jejum, aumenta o nível de grelina, estimula o apetite, o indivíduo é levado a comer. Então, ele começa a sua refeição, outros sinais são liberados, fazendo com que a refeição termine. E ainda há outros sinalizadores que vão manter esse indivíduo sem fome entre uma refeição e outra. Então, é tudo muito bem arquestrado e que bom se isso funcionasse sempre assim, né? Então, na obesidade, a gente sabe que tem algumas falhas nesse sistema que dificultam a vida do paciente. Isso faz com que ele tenha apetite nos intervalos, faz com que ele não consiga interromper a refeição como eu deveria. O que leva ao ganho de peso? Esse conceito é bem conhecido de todos, né? Quando você tiver um consumo calórico maior do que o gasto, a longo prazo, isso vai levar a ganho de peso. Então, aqui nós temos alguns componentes envolvidos nessa conta, então, a ingesta alimentar e o gasto energético. E aqui eu vou comentar alguma coisinha primeiro sobre o gasto energético. Então, lembrar que cada componente desse está sujeito à interferência de uma série de fatores, fatores do indivíduo, fatores do ambiente. O indivíduo com obesidade, ele geralmente apresenta dificuldade para a realização de atividade física, até por limitações físicas ou emocionais, né? Então, quando nós vemos aqui os componentes do gasto energético, né? O paciente com obesidade já sai perdendo aqui no exercício físico programado, que nem sempre ele vai conseguir realizar, né? Numa quantidade que seria interessante. E a atividade física não programada, né? A gente sabe que é muito importante na manutenção do peso, também tem alterações aí no indivíduo obeso, né? Os pacientes obesos, eles passam mais tempo sentados do que os magros, né? Os pacientes magros, eles ficam mais tempo em pé, deambulam mais durante o dia, o que já leva aí a uma diferença no balanço energético. Então, lembrar que esse comportamento aqui, ele é definido por uma série de fatores que estão levando a isso. Não é uma escolha do paciente. E o que determina o comportamento alimentar, né? Esse outro componente aqui da balança. Então, a ingesta alimentar, ela é determinada por uma combinação de fatores. Fatores biológicos, como genética, controle homeostático do apetite, fatores cognitivos, fatores no ambiente, né? Então, o que faz o indivíduo obeso comer mais é um impulso, né? Que é determinado por toda essa interação aqui. E por que é tão difícil manter o peso perdido? Então, quando há restrição calórica, perda de peso, o organismo percebe e começa a liberar sinais, sinais de aumento de apetite, inibe os sinais sacitógenos, diminui o gasto energético e estimula o sistema idônico também de controle de apetite, que o paciente vai ter uma maior palatabilidade, né? Vai ter mais vontade de comer. Isso, geralmente, é estimulado para alimentos ricos em calorias, né? Ricos em gordura, ricos em açúcar. E é por isso que o tratamento da doença tem que ser feito por tempo prolongado, né? Sempre que o paciente sofre uma intervenção, seja a questão de estilo de vívida, seja o uso de medicamentos. Se ele interromper essa intervenção, o organismo vai defender a massa de gordura perdida e o paciente vai recuperar o seu peso. Então, com um tratamento feito a longo prazo, isso costuma ser amenizado. Então, aqui um resumo do que a gente falou, né? Essa interação entre esse cérebro metabólico que recebe os sinais internos, né? Que sofre a influência de fatores do estilo de vida, do meio ambiente. E lembrar que tudo isso está sob influência de predisposição individual. Então, é a soma de todas essas ações aqui, de toda essa movimentação que acontece aí, é que vai determinar, né? Então, quanta energia o indivíduo vai ingerir e quanta energia ele vai perder, né? Determinando, então, o balanço energético ao longo do tempo. Como é que é a história natural da obesidade? Então, lembrar que a obesidade pode começar com o peso normal, né? E à medida que o paciente é submetido aí a fatores exógenos, a influência de uma série de fatores aí do dia a dia, né? Muito comuns e que muitas vezes se somam, ele vai apresentar um ganho progressivo de peso, primeiro com pré-obesidade, se isso não for interrompido, ele vai desenvolver obesidade, com suas disfunções, né? Que vão dificultar a sua perda de peso e facilitar o reganho de peso, tornando o controle da doença muito difícil. E aqui é o que a gente vê no dia a dia no consultório, né? Então, aqui eu trouxe como exemplo uma paciente de 54 anos, que chegou com o MC de 36, hipertensa, com diabetes, apneia do sono, na pós-menopausa. Então, a história que ela contava era essa, né? Na juventude, um peso normal. Ela foi passando por diversos eventos aí que contribuíram com o ganho de peso ao longo da vida. E nesse meio tempo tentou diversas intervenções de curto prazo que não conseguiram interromper a evolução natural da doença. Então, nós temos que avaliar o paciente frequentemente no consultório justamente para tentar detectar essa situação mais cedo e tentar impedir essa evolução. Então, lembrar que a obesidade é uma doença heterogênea, que existem muitos tipos de peras, muitos tipos de maçãs. Então, os pacientes são diferentes, com uma relação a uma série de fatores que causam a doença, quanto às suas comorbidades, quanto à resposta ao tratamento, né? E nós temos que ter a sensibilidade de tentar buscar em cada um quais são os principais fatores para tentar atuar neles, né? Ajudar os pacientes nessa batalha. Então, vou encerrar aqui com o nome da campanha, né? E acrescentar a minha parte aqui. Então, é importante identificar, compreender e cuidar de todas as formas. Obrigada. Obrigada, doutora Daniela. Agora, continuando, como fazer esse diagnóstico, doutora Daniela Fiorin Cubas? Ficou para ela a investigação e exames complementares na obesidade. O que é correto solicitar nesse diagnóstico tão complexo? Pode compartilhar a tela. Já estamos recebendo algumas perguntas que a gente vai levar para a discussão do tema. Então, se vocês quiserem continuar escrevendo, vai ser bem interessante. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Então, a gente vai continuar aqui o nosso assunto com os exames complementares na obesidade. O que eu devo avaliar? Solicitar? E também vou comentar sobre o que eu não solicitar. Então, o roteiro da minha aula é o que a gente vai avaliar na anamnese do paciente com obesidade, o que avaliar no exame físico, os exames complementares e as mensagens finais. Então, o que a gente deve avaliar no paciente que nos busca com obesidade ou o paciente que a gente vem por outra causa, às vezes na consulta, e a gente identifica que ele tem obesidade. É importante abordar isso, como a Dani já comentou. Então, a gente tem que perguntar, desde quando que começou esse ganho de peso? Quais foram os fatores desencadeantes? Às vezes as pessoas não percebem, mas quando você vai perguntando, ah, foi quando casou? Foi quando separou? Foi quando teve filhos? E eles vão identificando e vão contando para a gente como que aconteceu isso. Importante avaliar a questão do sono, fatores de estresse, trabalho, rotina, uma mudança de rotina, às vezes troca de trabalho, turnos de trabalho, então pessoas que trabalham em regime de plantões, tabagismo e cessação de tabagismo, atividade física, fazer um recordatório alimentar, nem todos fazem em consulta, mas é importante a gente perguntar pelo menos o básico. Muitos pacientes não lembram o que comem, mas a gente sabe assim mais ou menos a rotina desse paciente. Perguntar de utilismo, que muitos também não contam, omitem, omitem em quantidade, tem que perguntar quanto, o quê e quantas vezes na semana, perguntar ativamente isso. Bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos industrializados ou adicionados de açúcar. História familiar de obesidade, como a Dani também já comentou, em relação à parte genética, isso é bem importante. Às vezes você pega um paciente que tem histórico da mãe e o irmão já fizeram cirurgia bariátrica, você vê que tem um componente muito importante. Medicamentos de uso contínuo. Várias medicações estão relacionadas ao ganho de peso. E os remédios psiquiátricos, principalmente, têm que ser lembrados. Muitos pacientes não contam para a gente de cara que estão tomando, às vezes você vai descobrir lá no final da consulta. Então, a gente tem que perguntar em relação ao uso de corticoides cronicamente, mesmo que seja atópico, inalatório, antidepressivos, como, por exemplo, os clássicos, amitriptilina, amirtazapina, paroxetina, que é muito comum, ganho de peso, aumento de apetite. Os antipsicóticos, alanzapina, ketiapine e resperidona, e também os anticonvulsivantes, como, cito como exemplo, a gabapentina. Em relação à anamnese, ainda, questionar a questão de ovário policísticos, então, ciclos menstruais, sinais de hiperandrogenismo, excesso de pelo, acne, queda de cabelo, avaliação de hipogonadismo em homens, os sintomas, que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, avaliação de apneia obstrutiva do sono, então, qualidade do sono, ronco, sonolência diurna, sintomas de asma e hiperreatividade brônquica, aí a gente já está falando das complicações, né, relacionadas à obesidade, mas que a gente tem que tratar também, gota e osteoartrite, sintomas de doença da vesícula biliar, incontinência urinária em mulheres, doença do refluxo, depressão, cito aqui na depressão também, compulsão alimentar, tá? É uma investigação à parte, mas a gente tem que lembrar disso. E sintomas de doença coronariana, como dispineia ou equivalentes anginosos. No exame físico, o que a gente tem que avaliar? Então, a gente vai avaliar a síndrome metabólica, então, peso, altura para cálculo do IMC, circunferência abdominal, já como bem explicado pela colega, e medida da pressão arterial. Lembrando que a síndrome metabólica, pelos critérios ATP3, a gente coloca assim, para homens, a circunferência abdominal acima de 102 e para mulheres acima de 88. Se a gente for usar outras classificações, a gente pode usar para mulher acima de 80 e para homens acima de 94. Depende de qual classificação que você olha, mas a partir disso, a gente já vê que tem uma circunferência aumentada, a gente vai avaliar. Então, mais o quê? Mais dois achados. Pressão arterial maior que 130 por 85, ou igual, triglicerídeos maior que 150, HDL menor que 40 para homens e menor que 50 em mulheres, e glicemia de jejum maior que 100, então, pré-diabetes ou diabetes. Três achados nesses classificam a síndrome metabólica. Então, vamos buscar também sinais de resistência insulínica, como a cantose e a crocórdons, na região cervical, região axilar, temos que ir atrás desses sinais. Fígado aumentado a palpação, lembrando da esteatose não alcoólica. Homens, perda de filificação, ginecomastia. Nas mulheres, estutismo, acne e alopécia. Varizes e flebites e sinais de insuficiência cardíaca. Então, lembrar também das doenças endócrinas, mais específicas, que podem favorecer o ganho de peso. Então, o hipotireoidismo, todo mundo, tem uma doença da tireoide que engorda. Então, é um ganho de peso pequeno, mas pode atrapalhar. Uma paciente com hipotireoidismo franco pode ter problema de peso, mesmo fazendo medidas para isso. Então, a gente tem que avaliar a questão de unhas, edema, a tireoide aumentada de tamanho mais firme. Lembrar das doenças mais raras também, como, por exemplo, síndrome de Cushing. Então, pacientes com aquela fáceis e lua cheia, que tem aquela bochecha rosada e maior. Estrias grossas e avermelhadas, geralmente de início mais recente, o paciente relata, olha, começou a dar estria, elas estão com uma cor mais arrochada. A jiba, né, que é aquele acúmulo de gordura na região das costas, na região logo abaixo da cervical. Afinamento dos membros, eles têm a pele mais frágil, com equimoses fáceis. E também aquele aumento da circunferência abdominal com os membros mais finos, você percebe, assim, olhando para o paciente. E nem sempre tem obesidade muito importante, às vezes é um sobrepeso, mas eles têm algumas características que chamam a atenção. E lembrar na anamnese que eles têm fraqueza proximal, muitas vezes. Tem alteração do sono, que não tem a ver propriamente com roncos, né, mas não consegue ter insônia associada. Acromegalia, que é mais raro ainda, mas lembrar que você olha para o paciente, lembra do Shrek, né? Aquela fáceis mais grosseira, às vezes o paciente tem muita dor articular, aumento das mãos, perda de sapato, né? Ele conta que foi aumentando o número dos sapatos, você tem que perguntar ativamente, e também você vai perceber deslocamento do íctus no exame físico. Então, aqui só para ilustrar algumas imagens, né, em relação às estrias mais avermelhadas e largas, mas às vezes arrochadas, quando ela é mais recente. Aqui também estrias, ó, a fáceis e lua cheia. Aqui a cantose, né, que é aquele encardido que não sai, segundo às vezes quando o paciente adolescente, às vezes a mãe traz e fala, olha, não sai, de jeito nenhum, a gente esfrega e não sai. E a crocórdia, aquelas nodulaçõezinhas que aparecem também, geralmente junto com a cantose. E irsutismo, né? Esse figura aqui dos Simpsons, né, para lembrar da Giba, a barriga saliente, às vezes um pouquinho os membros mais afinados. Lembrar que acaba que o etilismo aí é bem importante, a gente tem que sempre pensar nos diagnósticos diferenciais no paciente característico. Às vezes tem paciente que chama atenção, que você acha que é cushing, que tem algumas características, mas daí não bate todas e depois nos exames você acaba descartando. O que a gente vai avaliar de exame complementar nos exames laboratoriais? Então, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, se indicado, você vê que o paciente já tem uma resistência insulínica no exame físico, né? Já tem a cantose, tem uma suspeita de ovário policístico, já pode lançar mão do teste de tolerância oral à glicose, mesmo já junto na investigação inicial. Ou se o paciente já vem com uma hemoglobina glicada alterada com uma glicemia de jejum normal, hemoglobina glicada maior do que 5,7, com glicemia de jejum normal você também pode pedir o teste de tolerância oral à glicose, pois ele pode ter uma alteração aí na pós-sobrecarga, né? De intolerância à glicose ou de diabetes, né? Se tiver acima de 200. O perfil lipídico, ácido úrico, TSH é indicado para todos os obesos, TGO e TGP. Se a gente for avaliar diretrizes em relação à obesidade, orienta-se para a prática de exames complementares de maneira racional, você pedir o ultrassom de abdômen se caso as enzimas hepáticas estarem alteradas. A gente sabe que tem pacientes que têm esteatose e não têm alteração de TGO e TGP, mas podem já ter uma esteato, hepatite até fibrose com TGO e TGP normais. Mas assim, seguindo uma lógica, a gente pede primeiro no exame laboratorial. Creatinina. Ah, e o ultrassom de abdômen se o paciente tiver alguma queixa relacionada à parte de vesícula, porque a obesidade também predispõe a litíase biliar. E a vitamina D também orientada a solicitar nos pacientes, porque ainda mais agora, em período de pandemia, a gente sabe que níveis menores do que 10 estão relacionados a maiores complicações. Então, está orientado a pedir e repor para manter níveis acima de 30 e até 60, não mais do que isso. Os casos específicos, então, quando você suspeita que tem alguma doença endócrina por trás da obesidade. Então, se sinais de hipogonadismo, testosterona total, SHBG, albumina e LHFSH para saber a causa, se a causa já estiver baixa. Muitas vezes, o paciente obeso, muitas vezes não, é super comum, o paciente obeso ter uma testosterona total baixa, com SHBG baixo pela obesidade e a livre dele ser normal. Então, por isso que a gente não pede de rotina testosterona na obesidade, a não ser que ele tenha queixas, tá? Então, normalmente, ele vai ter queixa de cansaço, a parte de ereção diurna, a parte de libido, ele vai ter queixas relacionadas a um hipogonadismo, tá? Então, não é indicado de rotina pedir esse exame. Sinais de hiperandrogenismo em mulheres, como eu já comentei, então, testosterona, o sulfato de D, a androxenidiona, se tiver alteração no ciclo menstrual, a gente vai pedir prolactina, estradiol, FCH, LH e 17 hidroxiprogesterona pra descartar hiperplasia adrenal formam não clássica, se sinais ou sintomas de síndrome de Cushing, sempre lembrar de perguntar de uso exógeno, tá? porque também podem causar, descartando isso, exame de triagem é cortisol após 1mg de dexametasona, então 1mg de dexametasona às 11h do dia anterior à coleta do cortisol, tá? Se menor do que 5, ou dependendo a nossa referência, 1.8, descarta-se Cushing, só lembrar do Cushing cíclico, que às vezes engana a gente, então se você é top suspeita é alta, repete exame ou complementa com cortisol em nada de 24 horas e cortisol salivar à meia-noite, mas o exame de triagem é cortisol após 1mg de dexametasona. Sinais de hipopituitarismo, então o paciente às vezes que teve uma cirurgia de hipófise, teve um TCE, uma mulher que teve sangramento no parque, entrou a menorréia, a gente tem que investigar se tem sinais de deficiência de GH, tá? IGF-1 e teste de estímulo. Sinais de acromegalia com IGF-1, a gente também investiga. Apneia, polisonografia ou encaminhar para o especialista da área, tá? Se não tiver manejo, mas é muito importante tratar o sono, porque às vezes tratando o sono melhor e emagrecimento. Se o paciente se tratou antes do refluxo, endoscopia, se teve falha no tratamento. Check-up cardiológico, paciente de obesidade de longa data pode ter problemas cardíacos, ter doença subclínica, então a gente tem que dar uma investigada. Então, um eletrocardiograma, em casos selecionados um dopler, um ecocardio, e daí fica, eu coloquei a interrogação, porque depende de qual diretriz você segue, score de cálcio, dopler de carótidas e vertebrais. Dependendo do serviço que você está, você pode encaminhar para um colega cardiologista, que ele vai escolher melhor a sua triagem. E daí, agora, o que não solicitar de rotina para os pacientes? Cortisol basal. Eu e meus colegas temos visto, de maneira exagerada, dosagem de cortisol às oito da manhã, para avaliar, não sei, estresse, não sei o que eles querem, o que o médico que pede quer avaliar com isso. Não avalia estresse, tá? Então, não adianta pedir um cortisol basal, não vai avaliar nada. Para que ele serve? Para suspeita de insuficiência adrenal, que é um quadro totalmente ao contrário, o paciente tem uma inapetência, vômito, hiperpigmentação da pele, é um quadro diferente, normalmente não vem por queixa de obesidade para a gente, né? Se ele estiver baixo, suponha que alguém pediu e você está avaliando o exame. Tem que ter uso de corticoide exógeno, então, às vezes, até um tópico, uma pomadinha lá, um spray para rinite pode suprimir o cortisol basal. Então, como eu já comentei, para o cushing tem que fazer teste de estímulo, não adianta pedir o cortisol de rotina, tá? Testosterona para mulher sem sinal de hiperandrogenismo. Não tem indicação nenhuma também na obesidade, não tem, na verdade, não tem indicação em momento nenhum. Só ser sinal de hiperandrogenismo para investigar ovário policístico, algum tumor androgênico, algo assim. Testosterona de rotina, também já comentei, não há necessidade se o paciente não tiver sinais e sintomas, tá? Porque emagrecendo, esse paciente recupera o seu, melhora a sua SHBG, melhora a testosterona total. É bem legal ver essa evolução do paciente quando ele emagrece, tá? Então, de recado final, anamnese e exame físico detalhados são fundamentais para uma hipótese diagnóstica. Então, se eu tenho uma hipótese de causa endócrina, eu vou investigar as causas possíveis. Vou investigar medicamentos, erro alimentar, estresse e sono ruim. Isso é muito importante. E vocês viram que os exames complementares, geralmente, são para diagnosticar as consequências da obesidade. As causas, quando mais raras, às vezes, a gente detecta, mas a maioria da população é pelas causas de balanço energético mesmo. E os exames complementares mais específicos são, eles complementam uma boa anamnese no exame físico, que não são exames de rotina. Certo? Muito obrigada. E as dúvidas podem mandarem ali, que depois a gente responde. Obrigada, Daniela. Agora vamos chamar a professora Salma, a doutora Salma, endocrinologista. Qual seria, Salma, o impacto da obesidade na saúde? Qual seria a saúde? As meninas já conversaram, já nos alertaram como fazer o diagnóstico, a Daniela já colocou uma listagem, e o que você pode acrescentar para a gente? Então, vamos ver o que a obesidade vai causar de problema no nosso organismo. Esse aqui é o meu roteiro, a gente vai falar um pouquinho a respeito do que a Organização Mundial de Saúde e a Federação Mundial de Obesidade falam a respeito. Qual é a mortalidade da obesidade no mundo? A fisiopatologia das complicações e das complicações propriamente ditas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, tanto sobrepeso quanto obesidade, já trazem sérios problemas à saúde, existe uma elevação tanto do risco de doenças cardiovasculares, como diabetes, como doenças músculos, esqueléticas, cânceres, incapacidade e morte nos pacientes que têm desde um leve excesso de peso até a obesidade. Uma coisa interessante no site da Organização Mundial de Saúde é que ela pontua assim, a boa notícia, obesidade é uma doença que pode ser prevenível, mas ela é de difícil tratamento, porque para tratar a gente precisa de um balanço energético negativo, então o paciente deve comer menos e gastar mais. A Federação Mundial de Obesidade coloca isso também, da obesidade ser uma doença que traz muitos riscos e uma coisa interessante é quando eles dão as estratégias para melhorar isso, a Federação coloca que deve-se reconhecer a obesidade como uma doença crônica, uma doença multifatorial que traz junto várias comorbidades e junto com isso implicações, tanto no indivíduo, quanto na família, quanto na sociedade e principalmente econômica. Esse estudo do Global Burden Disease foi feito uma avaliação dos efeitos, tanto do sobrepeso quanto da obesidade, ao longo de 25 anos em 195 países. Então, essas duas curvas de cima mostram a incapacidade que as complicações do diabetes podem trazer, então eles consideraram alterações músculo-esqueléticas, doença cardiovascular, câncer, doença renal crônica e diabetes mellitus, então dá para avaliar, dá para a gente ver que a partir do IMC de 25 já se tem um aumento da incapacidade, já se tinha isso em 1990 e isso só se tornou mais evidente em 2015, não só um aumento do número da obesidade, quanto também da incapacidade que essas doenças foram causando, essas doenças próprias causadas pela obesidade, e aqui a comparação da mortalidade que a obesidade ocasionou através dessas doenças. Então, também em 1990, a gente tinha um gráfico mostrando bem uma mortalidade maior e com os anos, o aumento nos índices da obesidade e a mortalidade dos pacientes obesos. Esse aqui é uma meta-análise, onde comparou os diversos níveis de IMC com a mortalidade, então o que a gente nota, independente do que seja avaliado ou que seja excluído desses pacientes, a mortalidade, quando se tem um grau de obesidade acima de 30, é muito maior quando comparado com os pacientes de peso normal. E por que, então, como é que a obesidade pode causar essas complicações, essas doenças em decorrência da obesidade? Então, a priori, o que se tem é uma expansão do tecido subcutâneo. Esse tecido subcutâneo se torna disfuncional, leva um aumento da secreção de citocinas, uma diminuição da adiponectina, aumento de angiotensinogênio, e isso pode levar à hipertensão. Também esses pacientes podem ter um aumento do volume vascular, também tendendo a levar mais à hipertensão. Essa expansão de tecido subcutâneo pode aumentar a secreção de estradiol, que está intimamente ligado ao aparecimento de câncer de mama, de endométrio. O aumento de volume corporal leva um maior risco de osteoartrite, e o depósito de gordura ectópica enfaringe a apneia do sono, em fígado vai levar tanto à dislipidemia quanto ao aumento da produção de glicose, a nível muscular aumenta a resistência periférica à insulina, e a nível de células da ilhota diminui a produção de insulina. E esses três acúmulos de tecido adiposo ectópico levam ao surgimento do diabetes méritos. E ainda, se esse tecido ectópico estiver em coração, o que a gente pode ter é uma diminuição da contratilidade cardíaca. Muito bem, isso é o que a gente tinha até agora. Só que agora a gente tem uma infecção, que é uma nova pandemia, e que está sendo piorada. Então, a gente está tendo complicações de uma pandemia crônica já existente, que é a obesidade, sobre uma pandemia nova, que é a infecção pelo COVID-19. O paciente que tem obesidade, ele já tem um aumento do receptor da ECA2, e é esse receptor da ECA2 que o vírus utiliza para entrar nas células do corpo humano, principalmente nas células pulmonares ali, onde a gente tem a maior influência da obesidade. O paciente obeso, ele tem hiperinsulinemia, é um paciente que pode apresentar hiperliptinemia, e essas duas causas levam maior risco de broncoconstrição. Um paciente obeso, ele tem níveis de interferon 1 e interferon 3 diminuídos, ele tem um maior nível de ativação de fatores inflamatórios, junto com a inflamação que o vírus causa. Isso leva a uma tempestade de citocinas, mas piora todo um quadro pulmonar desse paciente. E o paciente obeso tem níveis de CD4 e CD8 diminuídos, tem uma resposta imune comprometida. Isso já se via anteriormente a COVID, o paciente com obesidade, ele tem maior risco de desenvolvimento de outras infecções, pneumonia, e isso só piorou com a COVID-19. Então, a obesidade realmente é um risco de complicação. Saiu agora um relatório da Federação Mundial de Obesidade, onde até fevereiro de 2021, das 2 milhões e 500 mil mortes que houveram por causa do COVID, mais de 90% delas aconteceram em países onde mais da metade da população tinha sobrepeso. Inclui-se nisso o Brasil. E aqui, esse gráfico mostra, esses vários gráficos mostram, então, conforme o nível de IMC do paciente, a maior necessidade de hospitalização, de uso de unidade de terapia intensiva, a necessidade de ventilação mecânica, e os pacientes com mais IMC têm menor número de altas, né? E isso é uma coisa, assim, bem triste. Mas a obesidade, claro, não vai só piorar a infecção por COVID. Então, a gente tem influência de obesidade, em doenças cardiovasculares e metabólicas, uma influência bem importante. Nesse estudo aqui, eles compararam os vários critérios para eu definir obesidade, eles utilizaram só o índice de massa corporal ou só a circunferência abdominal, ou utilizaram o índice de massa com a circunferência abdominal. Quando se utiliza esses dois critérios para caracterizar obesidade, a gente tem um nível muito importante da incidência, do risco de hipertensão, do risco de diabetes, cerca de 47% dos pacientes com obesidades caracterizados por esses dois critérios são portadores de diabetes. Aumenta o risco de dislipidemia e também, quando comparados com os pacientes que têm IMC normal e circunferência abdominal normal, existe um aumento de doenças cardiovasculares. Se utilizarmos apenas a circunferência abdominal para diagnóstico de IMC, de obesidade, também a gente nota um aumento nos riscos para todas essas doenças. Agora, se a gente avaliar o contrário, então vamos ver a intervenção sobre a doença. O DPP foi um estudo que comparou pacientes com mudança de estilo de vida com pacientes que utilizaram metformina e pacientes que utilizaram placebo. Os pacientes com mudança de estilo de vida tiveram uma queda mais acentuada no peso, claro que houve o reganho, mas não o reganho completo ao longo de 10 anos do estudo. Mas o mais importante nesse estudo, do meu ponto de vista, é que mostra que esses pacientes que só tiveram alteração no estilo de vida, eles diminuíram 34% a incidência de diabetes só com essa intervenção. Já os pacientes com metformina tiveram uma diminuição na incidência de diabetes de 18%, e a gente não vê uma diminuição importante dos pacientes que utilizaram placebo. E o Luca-Header é um outro estudo onde eles comparam. Então, o paciente que não perdeu peso, aquele paciente que perdeu moderadamente, aquele paciente que teve uma grande perda em cerca de 8% a 20%, e esses pacientes, eles mostraram uma melhora da hemoglobina glicada, uma melhora na pressão, uma melhora no triglicerídeo, um aumento do HDL, mostrando então que a perda de peso é uma coisa que influencia muito toda essa parte cardiometabólica do paciente. Os estudos também mostram que o paciente obeso tem um risco de 1,4 vezes mais de hipertensão. Esse estudo australiano mostra que 28,3% dos hipertensos têm essa hipertensão atribuída à obesidade. Esse estudo foi feito com quase 11 mil pessoas. E o outro estudo, que é do Reino Unido, correlacionou a obesidade com 36% dos casos de hipertensão ocorridas em um ano. Esse mesmo estudo do Reino Unido mostra que 6% dos acidentes vasculares encefálicos que ocorreram foram atribuídos à obesidade. Então, uma outra complicação é a apneia obstrutiva do sono, que no obeso vai ocorrer porque a circunferência abdominal deles é maior. Existe uma diminuição de volume pulmonar, um aumento na respiração desses pacientes, um aumento na leptina, leptinemia. Isso leva a movimentos respiratórios mais diminuídos. E isso, esses mecanismos todos podem levar tanto à apneia obstrutiva do sono, quanto à síndrome de hipoventilação do obeso. Sabe-se que o paciente obeso tem seis vezes maior risco de desenvolver síndrome da apneia obstrutiva do sono. No estudo SOS, os pacientes obesos que foram submetidos à cirurgia bariátrica, eles tiveram em dois anos uma diminuição da apneia de 24% para 8%, uma diminuição de ronco de 44% para 10,8% e uma diminuição da sonolência diurna de 25% para 12%. Outra coisa é a doença hepática não alcoólica, a obesidade é um fator de risco independente para essa complicação. Dos pacientes portadores da doença hepática não alcoólica, cerca de 50% são obesos e dos pacientes com esteato e hepatite diagnosticada por biópsia, mais de 80% são obesos. Segundo a Associação Americana de Neurologistas Clínicos, 60% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica têm doença gordurosa não alcoólica e quando submetidos à cirurgia existe uma resolução à cirurgia bariátrica de 84% da estetose e 75% da fibrose. As doenças psiquiátricas, elas são tanto causa quanto efeito da obesidade, então os pacientes com transtornos psiquiátricos e transtornos de depressão maior, conforme o nível da obesidade eles têm um risco maior de desenvolver esses transtornos e sabem que a obesidade é cerca de duas vezes mais prevalente nos pacientes que têm distúrbio depressivo grave quando comparado com depressivo moderado, com distúrbio de depressão moderada. As doenças ósseoarticulares, outra complicação então da obesidade, segundo o estudo de Rotterdam, quando o IMC está acima de 27, existe um risco de três vezes a mais de osteoartrite e osteoartrite de joelho e o Enhance One mostra que, comparando obesos com não obesos, os obesos têm quatro a cinco vezes mais chance de osteoartrite e isso só piora quando o IMC é acima de 40. Neoplasias, elas ocorrem também mais em pacientes obesos, aqui são todos os sítios de neoplasia maligna que se observa nessa população. Tanto o Flegal quanto o Arnold mostram uma incidência de quase 4% ao ano nos pacientes com obesidade, a incidência de cânceres, sendo que essa incidência é muito maior em mulheres obesas do que em homens obesos e esse aqui é o número de casos por ano, esse estudo foi de 2018, então o número de casos por ano de câncer em adultos acima de 21 anos atribuído só à obesidade, então a gente tem quase 500 mil casos. E esse aqui é um slide, foi o meu xodó nessa aula, tá? Então aqui eles têm uma avaliação mundial do risco do paciente diabético desenvolver câncer, então quanto mais próximo ao tom vermelho, então quanto mais quente a cor, maior era o risco do paciente diabético nessa região de ter algum tipo de câncer. Quando eles avaliaram a obesidade apenas, esse foi o risco, o risco foi aumentando na população mundial. E quando se uniu diabetes com obesidade, olha como ficou vermelhinho esse mapa, então o risco é muito grande quando essas duas doenças estão juntos. Então aqui, isso é dado em 2012, então 6% dos casos de câncer do mundo são atribuídos a diabetes com obesidade e o paciente com índice massa corporal acima de 25 tem duas vezes mais chances de câncer do que o paciente apenas com diabetes. Então aqui, a gente viu que existe benefício da perda de peso no paciente, sim. Se o paciente perder de cerca de 5% a 10%, ele tem uma prevenção dos distúrbios metabólicos, melhora a mobilidade e as dores articulares, ele melhora a qualidade de vida, diminui risco cardiovascular, e aí ele já melhora a pneia do sono. Se ele perder acima de 15%, é um objetivo desejado, mas é muito difícil às vezes de ser conseguido, existe uma diminuição dos eventos cardiovasculares, o risco de câncer e o risco de todas as causas de mortalidade. Então aqui, só para finalizar, mostrando, esse é um dado recente, tá? Publicado agora, em 2021 mesmo, onde uma perda de 13% de peso, e isso foi comparado em todas as faixas de IMC, então a diminuição, o laranjinha aqui é o que era antes, e o azulzinho que foi depois dessa perda de 13%. Então, melhorou em qualquer faixa de IMC, o diabetes, a asma, a apneia do sono, olha a melhora da apneia do sono, a osteoartrite, a parte cardiológica teve uma melhora menor, a insuficiência renal, hipertensão, dislipidemia, falência cardíaca, fibrilação atrial e angina, a gente não teve uma melhora tão grande com essa perda de peso, mas isso é, provavelmente, já pela doença estabelecida previamente. Então, como conclusão, a obesidade eleva o risco de doença cardiovascular, diabetes, doenças musculosquelétricas, câncer, incapacidade e morte, ela é uma doença prevenível, e ela é uma diminuição ponderal, diminui consideravelmente o risco de comorbidades e imortalidade. muito obrigada. Obrigada, Salma. Então, prosseguindo, agora fica a difícil tarefa para a doutora Rosana contar para nós como que se dá o tratamento da obesidade, tanto na forma oficial, label, e off label. Abrir o microfone. A doutora Rosana já está com o microfone fechado. Agora estou, estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Então, vamos para essa difícil tarefa mesmo em relação ao tratamento da obesidade, que não é uma coisa fácil, vocês já viram que você não consegue atingir muitas vezes os padrões que a gente queira utilizar. Você sabe que a obesidade é um excesso de adiposidade que causa efeitos adversos à saúde, mas somente em junho de 2013 a Associação Médica Americana reconheceu obesidade como uma doença crônica. E claro que os pilares do tratamento são orientação alimentar, atividade física, mudança de atitude, ou seja, modificação do estilo de vida. Mas muitas vezes, para a gente conseguir isso aqui, nós precisamos ao sim, ou de medicamentos, ou de cirurgia. é o tratamento integrado que leva ao sucesso. Mas quando nós vemos os medicamentos que foram desenvolvidos nos últimos 20 anos pela FDA, vocês vejam que os medicamentos foram aprovados 208 para câncer, 118 para doença cardiovascular, 168 para doenças neurológicas, e 223 para doenças endocrinológicas, apenas 7 para obesidade, sendo que 3 já foram retirados, a sibutamina, a rebonavanta e a locacerina. Quando é que nós indicamos, então, o tratamento medicamentoso? Quando o índice de massa corporal for acima de 30 kg por metro quadrado, acima de alguns dias de 25, outros de 27 kg por metro quadrado, ou comorvidades associadas ao excesso de peso, e na ausência de eficácia com o tratamento convencional, as mudanças de estilo de vida. Quando nós olhamos a história da obesidade, já falando de alguns anos para cá, não desde o início, nós vemos que existem vários medicamentos que foram aprovados, desde que a Fentermina, ela foi aprovada nos Estados Unidos em 1959, e até hoje uma das medicações mais utilizadas para o tratamento da obesidade. Nunca veio para o Brasil. A Fentermina e a Desenfluramina, uma foi desenvolvida em 73, a outra foi aprovada em 1996, mas as duas foram retiradas do mercado, porque elas tinham como efeitos adversos, lesões, valvares cardíacas, hipertensão pulmonar. O Orlistat, ele foi aprovado em 1999, continua entre nós até hoje. A Sibutramina foi aprovada nos Estados Unidos em 1997, também no Brasil, e foi retirada em 2010, nós vamos ver depois porquê. até hoje nós temos a Sibutramina no mercado, graças à ação, tanto da Isbem, quanto da Abeso, com uma série de proposições em relação à vigilância sanitária. O Ribonabando foi aprovado em 2006, e retirado em 2008, por eventos adversos em relação à depressão e suicídios. O Ribonabando é uma medicação muito boa, principalmente para a obesidade visceral, mas nos estudos que foram feitos em relação a ele, não foram avaliados efeitos adversos como depressão e suicídio. Daí, quando esse medicamento foi para o mercado, é que se verificou que os pacientes que tinham já história de alterações desse tipo, e de ação suicídio, depressão, deveriam ter sido retirados e não incluídos no estudo. A diatilpropiona, o Magindol e a FEMProporex, eles foram desenvolvidos em 1959, e retirados do mercado em 2011, na mesma época que a cibutramina que eles também queriam retirar, que a Anvisa queriam retirar. A diatilpropiona ainda é utilizada nos Estados Unidos até hoje. Então, a justificativa é a dependência, a psicose, risco de doença cardiovascular e a falta de eficácia, o que não é verdadeiro. Bom, desses medicamentos, vamos começar falando sobre o olistato. O olistato, como vocês sabem, é um inibidor das lipases pancreáticas, atua na luz intestinal com mínima absorção sistêmica e inive a hidrólise de 30% dos triglicerídeos ingeridos. Mas a melhora do perfil metabólico e do controle glicêmico se deve além da perda de peso, porque a melhora da sensibilidade à insulina, a digestão mais lenta e incompleta das gorduras ingeridas, a redução dos gastos pós-prandiais, a redução do tecido de pulo visceral e é o estímulo da secreção do GLP-1. Então, aqui só para a ilustração, então, que há uma inibição parcial das lipases, então, uma hidrólise maior. E esse estudo foi um dos estudos mais importantes e que deu origem também à liberação dessa medicação. Mas sabe que não está aparecendo na parte de baixo do slide aqui, as referências. aonde se percebeu que aqueles pacientes que fizeram o olistate e o estilo de vida tiveram uma incidência muito menor de diabetes do que aqueles pacientes que só fizeram o uso de placebo e alterações de estilo de vida. aqui é só para demonstrar que o olistato e o GLP-1 realmente o GLP-1 melhora no jejum e no pós-prandial no placebo e o GLP-1 melhora o uso de olistato no pós-prandial. A mesma coisa com uma melhora na secreção de insulina e nos outros parâmetros. Existem, claro, efeitos colaterais. A pulsoologia é dose de 120 miligramas antes das principais refeições. Os efeitos colaterais mais comuns são flacos com descarga, fezes oleosas, diarreia, fatulência e dor abdominal. Mas com o uso frequente essas alterações diminuem. E também com a utilização de fibras há uma diminuição desses efeitos colaterais. A segunda medicação é a sibutramina. A sibutramina ela age aumentando a recaptação de noradrenalina e de serotonina. Então ela tem dois tipos de ação. Tanto sacetógena pelo aumento de serotonina como anorexigênica pela ação da noradrenalina. A sibutramina, esse aqui foi o estudo que deu razão à liberação da sibutramina mostrando que em uma fase inicial todos os pacientes receberam a sibutramina e depois o grupo foi re-randomizado para o placebo e o grupo restante continuou a utilizar a sibutramina mostrando que há uma diferença bastante grande com o uso prolongado da medicação. quero chamar atenção a isso aqui quer dizer que uma das coisas que vai acontecer com todas as medicações é isso a resposta perda de peso ela é sempre numa fase inicial depois existe uma manutenção então qualquer medicação que você for usar ela não tem uma redução contínua de perda de peso vai existir um platô e a medicação pode servir para manter esse platô de perda de peso. a polologia são doses de 10 ou 15 miligramas ao dia e é possível manter em dias alternados na manutenção de peso os principais efeitos colaterais são a irritabilidade insônia e cefaleia a obstipação boca seca aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial e são atenuados com a manutenção do tratamento com a perda de peso a pressão arterial que eventualmente pode aumentar um pouquinho numa fase inicial ela se ela reduz pela ação da perda de peso ela foi então como eu disse aprovada no México nos Estados Unidos no Brasil em 1997 e pela pela organização europeia de vigilância em 2000 com a condição de que se fizesse uma avaliação dessa medicação em longo prazo para avaliar se essa medicação em longo prazo não iria aumentar as complicações vasculares então aquele aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca poderia piorar essas complicações cardiovasculares e apesar que o que a gente sabe que a melhora da função cardiovascular ocorre com a melhora do perfil glicídico com a melhora do controle glicêmico e com a redução da obesidade visceral então se desenvolveu esse estudo SCALT que teve um grande erro a grande maioria dos estudos mostrou boa eficácia e segurança em todos esses pacientes sejam obesos pacientes com síndrome metabólica diabéticos hipertensos controlados e pacientes com outras complicações mas esse foi o único estudo onde eles utilizaram pacientes mais idosos e com complicações cardiovasculares importantes e um outro problema com a manutenção do medicamento mesmo sem haver a perda de peso então nesse estudo se mostrou que os eventos cardiovasculares não fatais foram 1.4% maiores no grupo que usou a sibutramina do que o grupo que usou placebo ora quando nós vamos olhar a bula da medicação o que que a bula da medicação já dizia que pacientes escudar que era contraindicado o uso da sibutramina a mesma coisa com doença arterial periférica oclusiva doença cerebrovascular hipertensão descontrolada e insuficiência cardiocongestiva era contraindicado exatamente o que eles permitiram no estudo SCALT e manter a medicação mesmo quando não havia perda de peso então isso já estava em bula mas foi um motivo de então ter esse medicamento ter sido o laboratório ter sido convidado a retirar medicamento do mercado e foi quando nós conseguimos manter a sibutramina ainda no mercado até hoje os medicamentos aprovados mais recentemente foram a locacerina a associação de fetermina contra o piramato a associação de bupropiônico naltrexona e a liraglutina a locacerina é o agonista seletivo dos receptores 2C da serotonina então ela é assim na na teoria ela teria menos ação nas alterações valvulares e nas alterações do sistema nervoso central e que ela esses receptores são mais ocorrem muito mais no nuclearqueado ela teria uma ação melhor em termos de saciedade então uma medicação sacetógena já as outras duas que foram retiradas não havia um agonismo seletivo e ela veio para ela tinha uma ação não muito eficaz nos outros medicamentos mas ela tinha uma ação muito grande principalmente naquelas pacientes com sugar craving então ela tinha seu lugar no mercado né então ela é uma medicação sacetógena né aonde a ação principalmente era nos receptores 2C da serotonina ela foi aprovada em junho nos Estados Unidos comercializada em junho de 2013 o nome de Belby todo mundo conhece 10 miligramas duas vezes por dia e no Brasil ela foi aprovada em setembro de 2019 no entanto e aqui é o estudo que deu a ação para a aprovação dessa medicação vocês vejam que a lorca serina em relação ao placebo numa fase inicial os que usaram lorca serina todos perderam peso quando houve a modificação para placebo exatamente como as outras medicações a recuperação do peso os efeitos adversos mais importantes cefaleia náuseas tonturas fadiga boca seca e obstipação e alterações cognitivas não houve o aparecimento de nova valvulopatia nos pacientes que utilizaram a medicação então o estudo de segurança e tolerabilidade mostraram que ela é uma substância bem tolerável apesar que o dropoutia é muito parecido com placebo e a medicação no primeiro ano principalmente no segundo ano só era bem mais tolerada entanto em fevereiro de 2020 ela foi retirada no mercado porque o aumento da taxa de 0,6% de incidência de neoplasias após 5 anos do estudo de segurança que foi feito para avaliação de doença cardiovascular e a justificativa da FIA é que os riscos potenciais superam os benefícios o que não é verdade eu mostrei para vocês que é uma boa medicação então vários medicamentos a gente sabe disso tem efeitos colaterais e nem por isso deixam de ser prescritos acontece com a pioblitazona que tem uma incidência maior de câncer de bexiga a nortriptilina que tem alterações cardiovasculares importantes a mesma coisa acontece com outros antidepressivos hipnóticos e antipsicóticos então dá a impressão que os medicamentos para emagrecer fazem mal o que não é verdade todos os medicamentos tem efeitos adversos mas os efeitos nesse sentido de todos eles os efeitos benéficos eram muito maiores que os efeitos maléficos da medicação em seguida isso aqui vocês já conhecem os agonistas do GLP-1 eles foram inicialmente indicados para o diabetes e depois você percebeu que principalmente a liragutida ela tem bastante homologia com o GLP-1 humano então ele é agonista do GLP-1 e o GLP-1 tem várias importantes ações principalmente no pâncreas por isso que ela foi utilizada em relação ao diabetes mas também em relação ao trato gastrointestinal com redução do esvaziamento gástrico e depois se descobriu que ela também tem uma ação central com redução do apetite então é uma medicação que no início só usada para diabetes e depois foi então feito os estudos em longo prazo mostrando que ela era bastante eficaz e esse foi o estudo randomizado que deu origem à liberação da medicação para perda de peso então foram 3.731 pacientes e com dropout um pouquinho bem menor do que as outras medicações e com um pouco mais de efeitos colaterais que os efeitos placebo né então esses veículos que aqui esse slide mostra aqui os pacientes que usaram placebo aqui aqueles que usaram que tinham pré-diabetes ou que também não tinham nenhum sinal de hiperglicemia mas que tinham aumento de peso uma redução bastante expressiva da perda de peso em relação aos indivíduos que usaram o placebo isso vale tanto para aqueles que perderam mais do que 5% dos casos quer dizer 3 praticamente 2 vezes a mais para aqueles que perderam mais do que 10% praticamente 3 vezes mais mais do que isso para aqueles que perderam 15% do peso então mostrando que realmente é uma medicação bastante eficaz existem efeitos adversos claro náuseas diarreia são os mais comuns mas alguns tinham constipação e vômitos também foram frequentes a pancreatite que no início se achava que tinha relação com liraglutide se percebeu que não era era própria daqueles pacientes que tinham hipertrimine seridemia a colisistite aguda como a coliolitíase tinha uma relação muito mais com o excesso de perda de peso como acontecia também quando acontece com a cirurgia bariátrica ela foi aprovada então com o nome de Saxenda em fevereiro de 2014 na Europa nos Estados Unidos na Europa em 2015 no Brasil em 2016 para indivíduos acima de 18 anos em 2020 setembro, 2020 em agosto para adolescentes entre 12 e 17 anos a dose titulada deve chegar a 3mg com a titulação lenta isso vai diminuir muito os efeitos adversos daí nós temos as combinações então uma das combinações que é o contrave é a associação de bupropiona com naltrexona a bupropiona já era uma medicação que se sabia que fazia redução do apetite ela foi usada inicialmente para depressão e tabagismo e se observou que havia redução do apetite do peso em termos de 2,8 quilos em D24 a 52 semanas mas se vocês lembram que eu mostrei ali que a maior parte dos medicamentos atinge o platô em 6 meses no caso da bupropiona esse platô ocorria mais cedo então quando eles associaram isso ao naltrexona que é antagonista de receptor opioide a naltrexona não tem mutação em perda de peso é utilizado para tratamento de dependência de álcool e opioides mas ele reduz o efeito platô precoce da bupropiona e altera um pouco o paladar e o prazer da alimentação então o que acontece com a bupropiona ela aumenta a dopamina e a noradrenalina nos neurônios isso faz eles agem nos neurônios da pró opromelano cortina e isso age então fazendo saciedade tanto reduzindo o apetite e aumentando a saciedade o grande problema é que quando ela estimula a pró melano cortina que faz o alfa-MSH que é responsável pela saciedade há um feedback negativo pela produção de beta-endorfina e o que a naltrexona faz ela diminui esse feedback negativo então fazendo com aquele platô que aconteceria mais cedo se prolongasse então esse aqui mostrando aqui o placebo a bupropiona vocês vejam que ela fazia o platô mais cedo dos 6 meses tanto com 300 com 400 miligramas apesar de fazer peso com recuperação do peso quando houve associação da bupropiona com a naltrexone a redução de peso que ocorria se manteve ao longo do tempo então a manutenção do peso perdido ocorria com relação ao placebo isso com dose de 16 mais a bupropiona 360 na trexone 32 com bupropiona então qual é o cuidado é se titular a dose então se começa com um comprimido os comprimidos tem tem 8 8 miligramas de naltrexone e 90 de bupropiona então com um comprimido uma semana um comprimido duas vezes por dia depois dois comprimidos mais um e a dose boa que seriam 32 miligramas de naltrexone com 360 de bupropiona isso reduz bastante os efeitos adversos que existem a náusea é bastante importante a obstipação e os vômitos também e a cefaleia também então esses efeitos laterais realmente acontecem a tontura também e eles são atenuados com a continuidade do tratamento uma coisa importante e aqui os estudos mostraram que não tem eventos cardiovasculares tem eventos cardiovasculares em longo prazo ele foi aprovado pelo FDA em 2014 e pela União Europeia em março de 2015 e é provável que venha para o Brasil num futuro bem próximo então com as recomendações de titular que não pode haver alterações neuropsiquiátricas doenças cardiovasculares grave interação com outras drogas para o tratamento de dependência uma terceira associação acontece com os outros dois que nós vamos ver o topiramato é um anticonvulsivante que é modulador gabaérgico e inibidor da anidase carbônica e que quando eles tratavam eles viram que tinha com efeito adverso uma leve perda de peso dose independente e um efeito lentificador uma ação e hoje se sabe que a ação nas vias anorexigênicas e sacerdotas são bem claras o que que eles fizeram depois o primeiro trabalho a gente participou disso eles titularam placebo para placebo topiramato 96 192 e 250 miligramas por dia só eles tiveram que suspender porque os efeitos adversos foram extremamente limitantes parestesia sonolência alteração do memória e concentração daí começou a se pensar em associar com outra medicação a Fentermina que eu já comentei com vocês que é um dos medicamentos anorexigênicos mais antigos e que é comercializado nessas doses e que realmente é uma medicação extremamente potente em relação a perda de peso mas com efeitos adversos ao contrário do que acontece com topiramato aumento da pressão arterial taquicardia irritabilidade ansiedade insônia e cefaléria então a associação desses dois medicamentos fez com que houvesse uma excelente perda de peso com doses menores de Fentermina e com doses menores de topiramato uma perda bastante importante de perda de peso da mesma forma que os outros medicamentos olha esse daqui é o topiramato a Fentermina vocês vejam o topiramato e a ação sinérgica da uso da Fentermina com o topiramato esse estudo com sorte mostra bem isso e tem efeitos adversos constipação parestesia boca seca alteração no paladar insônia tontura e alteração da tensão que melhoram com a titulação alteração alteração da tensão também acontece a nefolitíase como ele é inibidor da anidase carbônica ele pode ocorrer ou pode ocorrer também uma alteração que parece uma miopia aguda mas na verdade ela é transitória a acidose metabólica que é rara e lembrar que o topiramato pode levar a teratogênese então a toxínia foi aprovado ele vem no kit então ele é aprovado nas doses que estão aqui né e pelo virus ele foi aprovado pelo FDA pela agência agências europeias ainda não sempre tendo o cuidado de titulação e com os efeitos colaterais e resposta terapêutica ter sempre nas mulheres que dá de fete a anticoncepção e cuidar para não utilizar esse tipo de medicação em pacientes com alterações neuropsiquiátricas e doença cardiovascular grave quando nós olhamos aqui não sei se vocês conseguem perceber mas aqui são os cinco estudos a combinação de fentermina com topiramato naltrexona com bucupiona aqui o liraglutide aqui eu não consigo ver direitinho mas é aqui é olistate aqui é sibutramina vocês vejam que quando a gente olha todos esses medicamentos a associação que é mais potente é fentermina com topiramato depois vem o liraglutide depois vem a alteração que é lorca serine e depois vem a a resposta com naltrexona e bucupiona ou seja cada um deles tem uma ação um potencial de ação diferente agora a gente sempre lembra que não existe tamanho único então para cada paciente existe uma indicação de uma medicação uma associação de algumas alguns né só para lembrar de novo os efeitos adversos que a gente já comentou e as contra indicações de cada uma dessas medicações muito bem vamos falar um pouquinho de medicações off label o conceito de medicação off label é um conceito amplo é o uso de determinado medicamento em situações não estudadas nos ensaios clínicos que originaram aprovação então para indicações não aprovadas em populações não estudadas com duração e em doses diferentes para aprovação e por via de administração também não aprovadas o uso de prescrição off label é universal e é considerado essencial em certos campos como na pediatria ou oncologia que nem se você pode esperar um estudo de longo prazo para poder utilizar né e isso também evita o processo lento e custoso de mudar a bula de uma medicação 21% das medicações dos Estados Unidos não foram aprovadas pela FDA e 73% não tem evidências de eficácia clínica e um dos medicamentos para perda de peso que é o off label é metformina que é utilizada desde 1950 como hipoglicemia e que faz uma redução de peso médio em torno de 2 quilos né porque ela tem ações e se descobriu que ela tem ação também até certo ponto de redução da ingesta alimentar e ela é mais anorexigênica do que sacetosa mas isso existe e também porque ela diminui resistência insulínica o que ajuda o indivíduo a ter menos fome então aqui é uma revisão sistemática que foi feita em crianças mas vejam que a perda de peso ela é modesta no estudo mais longo mas existe uma redução de peso principalmente quando há existência insulínica a mesma coisa tem um resultado bom na síndrome dos ovários policísticos e adolescentes em uso de psicotrópicos atípicos os inibidores da CGT2 como a DAPA bitofosina também tem um fator uma redução de perda de peso então eles perceberam que a redução do peso em pacientes com diabetes méritos inadequadamente controlados ocorria e não era muito grande mas em torno de 2 até uma média de 2 a 3 quilos a combinação de cana bitofosina com metoformina fez uma redução ainda melhor com 100mg mais a metoformina 3,5% e com 300mg de cana menos 4,2% quando só com a metoformina em torno de 2% quer dizer qualquer perda de peso é importante muitas vezes o paciente diabético existe uma associação boa de se fazer esse aqui foi um trabalho que foi feito foi a tese de doutorado do Henrique que nós fizemos ali no sempre para mostrar uma coisa uma outra medicação que é off-label que é utilizada é a fluoxetina aqui nós temos o placebo nós temos a fluoxetina nós temos a sibutramina nós temos o masindol em azul nós temos o femproporex em roxinho e a dietilpropiona em vermelho às vezes as que mais fazem perder peso é a sibutramina e a dietilpropiona e a fluoxetina tem exatamente esse esse comportamento numa fase inicial há uma perda de peso mas depois com recuperação até maior do que o peso anterior então a fluoxetina apesar de ser utilizada como off-label ela hoje é muito menos utilizada nesse sentido uma outra medicação é a listra anfetamina que é o venvance o venvance é uma medicação que é utilizada para TDAH e nas doses de 30 50 e 70 miligramas e é o primeiro fármaco aprovado por transtorno de compulsão alimentar periódica que ocorre em até 75% nos programas de controle de peso então a utilização do venvance ela 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 foi aprovada e ela não acaba com o transtorno mas ela reduz os episódios e a gravidade da TCEAP só que nós temos que lembrar que ela é de alto potencial de abuso e pode ser usada com severas restrições então muitas vezes para TCEAP é melhor você usar um antidepressivo de outro tipo como floxetina como cetralina do que utilizar essa medicação realmente se eu olhar em placebo eu uso das três doses 30 50 70 o número de episódios dependitem é reduzido né é reduzido mas a perda de peso é pequena vocês vejam que nas doses de 30 em torno de 3.1 em relação ao placebo com 50 um pouquinho mais e se estabiliza nesse grupo aqui então a perda de peso para na utilização nesse nesse tipo de paciente é muito mais em relação ao transtorno alimentar em relação a perda de peso e melhorando o transtorno você consegue acrescentar uma outra medicação para peripeso então a floxetina hoje o topiramata e a bupropiona elas não são utilizadas como elas são utilizadas como off-label a mesma coisa que a associação de cibutramina com o topiramato lembrando que ela é uma associação tupiniquim da fentermina como topiramato só que a ação da cibutramina é um pouco diferente então os resultados não são tão bons a mesma coisa é a associação de bupropiona com naltrexone que o naltrexone que nós temos é de ação rápida então os efeitos colaterais em relação a náusea vão ter muito grande então tem que somar um cuidado muito grande na associação desse tipo de medicação e a semaglutida que já está com estudos de fase 3 bem adiantados ela então é uma medicação que é utilizada para o diabetes uma vez por semana mas os estudos de fase 3 para obesidade já estão saindo é provável que logo ela seja aprovada e depois a semaglutida via oral que vai ser em torno de 14 miligramas e também vai ser uma medicação que ela tenha um bom futuro em relação à obesidade então os tratamentos off-label aprovados a gente sempre tem que lembrar isso aqui a diretriz da ABESO que os tratamentos aprovados para obesidade eles devem ser recomendados preferencialmente os aprovados do que o tratamento off-label ela pode ser o tratamento pode ser considerado na abordagem do paciente bem informado se entre que o medicamento não é aprovado pela agência reguladora para essa indicação e quando houver evidência potencial para benefício do paciente e a terapia padronizada for inadequada ou ineficaz e é uma coisa muito importante registrar no prontuário os detalhes em relação ao benefício da medicação a natureza e ter um consentimento informado do paciente que ele está sabendo sobre isso e não é recomendado para a medicina sem experiência considerarem a prescrição off-label nem que o paciente não seja informado e ciente dessa prescrição e por último lembrar que no tratamento medicamentoso nós temos que olhar também os outros medicamentos já foi comentado sobre isso que aumentam de peso então além de você utilizar as medicações para perda de peso você tem que lembrar que existem antidiabéticos orais que aumentam antidepressão que aumenta o peso antipsicóticos anticonvulsivantes bloqueadores adrenérgicos e que eles podem muitas vezes ser substituídos por medicamentos que não tem alteração no peso o mesmo que ajudem a perder peso né e por último gostaria só de comentar que existem associações terapêuticas que a gente pode fazer ou listar com qualquer outro outro tipo de medicamento de ação central o liragrutine com medicamentos de ação central mas cuidar com a associação de naltrixona com simbultamina como eu já comentei e cuidar com o uso da lisdexanfetamina com drogas de ação central isso não deve ser feito lembrar que a resposta terapêutica é redução de 3 a 5% do peso aqueles pacientes que não pedem isso de 12 a 16 semanas não são considerados bons respondedores então ou você muda a medicação ou você associa alguma coisa e lembrar muito bem dos efeitos adversos a falta de resposta e os efeitos colaterais fazem com que haja suspensão na medicação então mensagem para levar para casa obesidade é uma doença crônica complexa multifatorial progressiva e recorrente de prevalência crescente que reduz a expectativa de vida a discriminação no atendimento do paciente com obesidade e uma inércia inicial do tratamento com medicamentos a cibutraminolistatilira são medicamentos de primeira linha para o tratamento da obesidade e o tratamento off-label pode ser considerado na impossibilidade ou na ineficácia do tratamento aprovado tratamentos antiéticos inúteis devem ser condenados ou são prejudiciais é isso obrigada muito bem obrigada doutora Rosana muito esclarecedora e nós já recebemos algumas perguntas pelo horário já vou abrir a discussão e eu gostaria até de comentar eu achei até interessante uma das perguntas que chegou para nós a Luisa Andressa ela pergunta assim opa cadê cadê você ela pergunta a aromatização da obesidade nos dias atuais é um empecilho para a prevenção dessa doença crônica então Luisa eu gostaria até de de colocar para as colegas também mas assim as pessoas são diferentes os objetivos são diferentes né então muitas vezes o nosso objetivo como endocrinologista na frente de um paciente obeso não é levar todos esses pacientes para um peso menor nós temos que tratá-lo da melhor forma possível corrigindo as deficiências corrigindo as doenças que levaram essa doença tentando melhorar o impacto da obesidade na vida desse paciente nem sempre a gente consegue levar ele num peso adequado mas a gente trabalha muito com o fator de risco cardiovascular as meninas a Daniele comentou da cintura a gente sabe que por exemplo a cintura é relacionada a risco cardiovascular e reduções de 3 5% já melhoram resistência insulínica reduções de 10% vão melhorar dano cardiovascular eu não acredito que existe uma romantização as medicações para obesidade são caras não são acessíveis a gente tem que atuar na prevenção e como médico nós temos o dever em qualquer especialidade que a gente esteja de alertar esse paciente que ele está num peso diferente que ele não está num peso legal que ele tem aumentado o seu peso a gente tem que conversar com ele o índice de massa corpórea não ajuda a nível de distribuição de gordura corporal mas ele é um alerta você está no sobrepeso vamos mudar o que está acontecendo por que você está assim existem trabalhos que colocam para a gente que cada vez que o médico no seu prontuário numa unidade de trabalho coletivo de prontuário eletrônico coloca assinaliza ali para o próximo médico que esse paciente está num grau de obesidade num sobrepeso esse paciente reduz peso porque cada consulta quem vem olha aquele diagnóstico vamos conversar sobre obesidade né doutora Rosana a senhora da abeso o que a senhora fala sobre isso que quando a gente entrou nessa campanha cuidar de todas as formas né o que eu acho é o seguinte o que a gente não pode estigmatizar o obeso tem muita gente principalmente as mulheres sofre muito com essa relação então a primeira coisa é aceitar o paciente como é mas mostrar as complicações que mesmo a obesidade que não é visceral obesidade da mulher de uma forma geral ela leva a outras alterações como as alterações ossoarticulares são extremamente importantes e a obesidade ela é uma doença crônica e progressiva então numa fase inicial a paciente conversou por estética eles vêm muito por estética mas depois as coisas começam a complicar então eu acho que é é muito difícil a gente dizer para o paciente é uma doença crônica e progressiva mas é então as pessoas não aceitam mas eu acho que a gente tem que aceitar eu não acho que a gente tenha que dizer que todo mundo tem que ter o mesmo peso como você falou né mas às vezes a redução de um pouco do peso já melhoram bem as complicações que acontecem com o obesidade né Salma tem uma pergunta também em relação o que você acha já que você mostrou para nós os dados da pandemia essa pandemia está aumentando o peso tá tá e como né é e está aumentando porque as pessoas ficaram mais paradinhas então aumentou o índice de sedentarismo o paciente fica mais atrás da tela fica mais fica mais em casa com a geladeira do lado né é alguns pacientes pararam de fazer caminhada porque o vírus tá no ar então eles não saem pra caminhar é então claro tudo isso foi pontuando e os pacientes as pessoas realmente estão ganhando peso então pessoas com peso normal hoje a gente vê aumento de peso pessoas que tinham uma circunferência abdominal menor hoje a circunferência abdominal tá maior e os pacientes saíram do nosso consultório né ah também eles deixaram de ir e esquecem que as outras doenças continuam né então eles deixaram de controlar isso porque apareceu uma coisa mais grave pra eles agora aos poucos eles vão voltando e o engraçado é que eles estão voltando muito diabéticos é diabéticos quantos tiveram covid cinquenta por cento dos pacientes diabéticos que voltaram ao consultório já tiveram covid é bem é uma coisa grave com a pandemia atividade física informal né aquela história de ir no mercado ir na farmácia ir ali na lojinha acabou né hoje a gente leva muito tempo pra sair de casa muito tempo de preparo é muita estratégia pra ir a algum lugar né então você acaba perdendo bastante é e as crianças será que essas é a Bárbara que tá perguntando pra gente são observadas diferentes diferenças nas complicações decorrente da obesidade entre pacientes pediátricos e adultos eles aparecem de forma diferente por exemplo assim a Pinedo Sona ela aparece com admissão do rendimento escolar a gente vê as alterações metabólicas muito frequentemente a incidência de diabetes tipo 2 tá sendo muito grande se a gente olhar quando a gente começou o ambulatório lá da obesidade infantil venil praticamente a incidência de diabetes tipo 2 não existia hoje é muito grande tanto nós estamos fazendo um trabalho sobre isso né um levantamento das crianças com diabetes tipo 2 de 14 13 15 anos de idade então eles estão ficando cada vez mais obesos e a pandemia alterou sobre maneira o peso das crianças e adolescentes a gente vê isso a gente já tinha os primeiros dados que em torno de 13% das crianças entre 5 e 9 anos já eram obesas naquele trabalho da Vigitel e 7% dos adolescentes já estavam na faixa da obesidade então vamos ver o que vai mostrar agora pra gente né a pandemia a mudança de hábito o que a gente pode fazer e eu acho que é bem importante como sociedade como médicos né a gente pontuar muito a questão de tentar fazer a diferença né mudar esse estilo de vida falar de alimentos ultraprocessados a Daniele colocou pra gente de uma forma magistral né todas as duas Danieles né uma mostrando a fisiopatologia os alimentos que entram como fatores se você quiser comentar Daniele em relação a epigenética né o que a gente tá vivendo né exatamente então até com a pandemia aumentou muito o consumo né já tem estudos mostrando isso de alimentos processados até porque é mais fácil de estocar né tá mais difícil estava principalmente no começo mais difícil de acessar os alimentos mais frescos então isso realmente interfere né naquela questão do comportamento alimentar né o indivíduo vai sentir mais fome vai comer quantidade maior do que ele precisa essa questão da exposição à tela também é importante porque você não obedece aquele controle fisiológico né da necessidade metabólica que come mais do que precisa sem perceber então esses fatores vão se somando aí né e é um ambiente rico aí né propício pro ganho de peso especialmente nos pacientes com predisposição genética Daniela você falou pra gente de todos os exames né que a gente acaba vendo muitas vezes quando chegam pra nós esses pacientes eles vêm com alguns exames solicitados ou já vem trazendo uma história um estigma ai doutora eu tenho um cortisol alto e assim o que a gente precisa né pontuar sempre nessa situação do cortisol e também o uso de biotina eu queria que você comentasse alguma coisa mais sobre isso porque a gente vê pacientes em uso de anticoncepcional dosando cortisol vai dar alto gente proteína de transporte a gente sabe que o anticoncepcional aumenta o cortisol basal então também não adianta dosar pra fazer diagnóstico a doutora Daniela colocou bem e também eu gostaria que você comentasse Daniela a questão da da biotina porque tem bastante clínico vendo a gente outros outros colegas de outras áreas que às vezes a gente tá avaliando uma doença de tireoide a gente até pensa nela na 10% da população na obesidade pode ter uma doença de tireoide de um hipotireoidismo qual que é a tua recomendação assim você faz alguma recomendação pra esse grupo de pacientes pra dosagem desses hormônios no recordatório de medicações quando a gente faz a anamnese do paciente tem que lembrar de perguntar de vitaminas e suplementos porque a maioria não conta pra gente o que tá tomando e nas formulações pra cabelo e unha às vezes a dose ultrapassa 5 miligramas que normalmente é uma dose que altera o ensaio de exames hormonais então normalmente o TSH pode vir mais baixo do que é o real até simular algum hipertireoidismo então é importante a gente sempre orientar a suspensão eu já oriento qualquer remédio que tenha biotina em qualquer dose 72 horas antes da coleta dos exames então eu até já escrevo no pedido médico já eu coloco ali suspender qualquer formulação que contém a biotina em todos os hormônios pode afetar a maioria dos laboratórios também alertam os pacientes tá usando algum suplemento de vitamina porque pode alterar o exame então é importante essa orientação pro paciente e se caso ele fez uma dosagem meio alterado algum exame pertinente ao caso do paciente a gente sempre orienta suspender e repetir a dosagem do hormônio e eu achei legal que vocês mostraram pra gente que com uma balança e com uma fita métrica a gente faz muita coisa a gente tá falhando cintura a gente tá falhando peso e imensê a gente tá conversando que o peso tá fora vejo que as meninas não falaram pra gente de bioimpedância de dexa não falaram nada disso mas elas foram bem clínicas quer dizer todo mundo pode uma balança uma fita métrica a doutora Rosana tem outra dica doutora Rosana que eu sei que a senhora gosta muito a medida da circunferência do pescoço é as meninas podem falar sobre isso a medida do pescoço também ajuda principalmente a relação com peneia do sono com diabetes etc ela é importante será que nós temos mais alguma pergunta vamos lá a Juliana isso mais doutora Rosana a Juliana quer saber doutora Rosana quando que o contrave vem pro Brasil eu não sei eu só eu só li alguma coisa em relação a isso que é é provável eles estão em negociação com a vigilância sanitária mas é que atualmente a a o problema da vigilância está sendo outro né então as coisas deixadas de lado algumas coisas foram deixadas de lado principalmente os medicamentos para emagrecer né que já existe uma dificuldade enorme aquilo que comentei em achar que o remédio é necessário o remédio ele não cura a obesidade ele só ajuda a diminuir a injeção alimentar e absorção do mundo só isso o resto tem que fazer com mudança de estilo de vida então é difícil você fazer a vigilância entender que essas medicações são necessárias a doutora Ana Rebolho nossa endocrinologista da casa ela está dando parabéns para todos os palestrantes e pela organização e ela gostaria de saber se há alguma experiência com naltrexone de liberação lenta manipulada enquanto o contrave não vem não eu não tenho eu sinceramente medicação manipulada para mim sabe com medicação de laboratório a gente já tem dificuldades tem efeitos adversos então eu não tenho e de uma forma geral as medicações de liberação lenta ou as farmácias de manipulação tem dificuldade em fazer esse tipo de medicação sabe tem uma tecnologia toda especial eu realmente não tenho Daniela veio uma pergunta para você que a gente sabe que você adora a orientação da atividade física deve ser de exercício resistido aeróbico ou ambos se ambos tem diferença entre fazer resistido antes e aeróbico depois o que se nos fala a Juliana então assim na obesidade a gente precisa fazer que o indivíduo se mexa esse é o ponto principal a pessoa é sedentária não sai nem para ir ali na esquina então a gente precisa orientar agora ela não pode tá mas ela pode ir lá comprar um negocinho de máscara e daí o que acontece a gente tem que orientar que ele se mexa esse é o fato número um para a obesidade aí a gente tem que cuidar com a questão da obesidade sarcopênica que tem esses pacientes com índice de massa corporal alto mas com uma baixa massa muscular então o ideal é que a gente oriente ambos o exercício de resistência o que está sendo orientado pelo menos duas vezes por semana fazer exercício de resistência nem que seja algum exercício leve porque quem não faz nada qualquer estímulo que você fizer de força pode ser um pilates exercício funcional sem peso ele vai ajudar a ganhar massa muscular então e daí três vezes por semana é exercício aeróbico é a associação dos dois em relação ela falou se tem diferença entre antes o aeróbico resistido aí vai mais na questão de massa muscular a obesidade na verdade o paciente tem que se mexer não importa o que ele faz antes o que faz depois se caso a pessoa quer ganhar massa muscular tem uma baixa massa quer ganhar daí já vai da lapidação aí o ideal é até que se faça em sessões separadas em dias separados mas se quiser fazer no mesmo dia um de manhã um à tarde que se faz antes ou depois aí é muito detalhezinho assim que a gente tem que conversar com o paciente e até com o educador físico para fazer uma ascensão de treinamento mais adequada para aquele paciente mas falando em obesidade tem que fazer alguma coisa escolher uma coisa que goste isso que eu ia dizer uma coisa que gosta mas uma coisa importante que o obeso é extremamente sedentário então por mais que a gente queira que ele faça aeróbico para gastar mais calorias muitas vezes ele precisa fazer o resistiu antes começar com isso para preparar as articulações preparar o equilíbrio muscular para que ele não faça lesão na hora que ele faz atividade física aeróbico eu concordo com a Daniela tem que fazer as duas coisas mas começar com um pouco e procurar fazer alguma coisa que goste agora nessa fase está difícil sabe que ano passado teve um estudo ele é observacional mas que acho que foram 400 mil pessoas que foram avaliadas uma coisa assim que se eles caminhassem a cada hora três minutos eles sairiam do sedentarismo né então isso foi uma coisa tudo bem um estudo observacional mas eu achei bem interessante esse estudo então um pouquinho 10 mil passos 10 mil passos seria para perder peso acima de 50 está bom é está ótimo então fica andando lá 3 minutos dentro do apartamento mesmo a cada hora poxa é melhor do que ficar o tempo inteiro atrás do computador tal de hora em hora ela vai lá estica a perna e pronto a gente recebeu no começo da pandemia com isolamento dos pacientes diabéticos um artigo do JAMA que eles colocaram para a gente fazer 10 minutos de caminhada no lugar três vezes ao dia para tentar fazer os 30 minutos de exercício aeróbico preconizado pela Organização Mundial de Saúde durante a semana aqueles 150 minutos que seria uma forma de manter a resistência insulínica um pouco mais baixa de controlar a glicemia não ficar tão sedentário então hoje vale de tudo aplicativo com a Frozen subiscada ajuda a fortalecimento dos membros inferiores cada quatro lances de escada quatro andares equivalem a 10 minutos de academia só cuidado com o joelho pessoal escada tem que ir segurando no corrimão principalmente a descida que é pior que a subida e corrimão não quero ninguém se quebrando então eu acho que já pelo adiantar da hora já são nove horas eu gostaria de agradecer pela sociedade de endocrinologia a todos os colegas que estiveram presentes nessa reunião as minhas colegas endocrinologistas que abrilhantaram essa noite nesse mês que a gente ressalta e a necessidade de olhar diferente para a obesidade eu gostaria de desejar a todos uma boa noite que se cuidem que estamos todos juntos mesmo longe mas estamos juntos e vamos continuar levando a informação em maio fazemos uma nova reunião sobre estirióides já estão todos todos previamente convidados em breve mandamos mais informações sobre essa nova aula certo meninas querem falar mais alguma coisa não obrigado pelo convite foi muito bom participar me agradeço beijo uma boa noite boa noite tchau tchau tchau